A carteira de identidade agora pode ter informações extras, como observações sobre deficiências e até o número da Carteira Nacional de Habilitação. Tudo para tornar o documento único e para qualquer finalidade. Então a gente volta a falar com a repórter Elaine Nunes, que tem mais detalhes para a gente. Oi Elaine, boa noite. O que pode ser incluído agora no RG? Boa noite, Giza. Olha, são várias informações, inclusive alguns dados referentes à saúde da pessoa. E o mais interessante é que isso pode ser feito pela internet. A gente conversa agora com o Fábio Tadeu D'Ambros, que é vice-diretor do Instituto de Identificação do Paraná. Fábio, quais são essas informações que podem agora ser incluídas? Então, na segunda via fácil, agora o cidadão pode solicitar o serviço pela internet e incluir no seu RG os dados de número de documento, como CPF, habilitação, carteira de trabalho, título de leitor, condições específicas de saúde que podem preservar a sua vida, como tipo sanguíneo ou alguma doença, alguma alergia que pode preservar a sua vida. E também indicativos de pessoas com deficiência, deficiência física, intelectual, auditiva, inclusive o espectro autismo. Isso é bem importante para essas pessoas, né? Sim, com essa informação no documento, a pessoa tem a possibilidade de, em serviços públicos ou até mesmo em meios privados, ter uma identificação mais fácil, mais pronta. E isso aconteceu em várias etapas, né? A Polícia Civil já vem trabalhando nesse processo há bastante tempo. Sim, é um serviço inédito no país. A gente teve que construir isso junto com a Celepar desde 2016, que iniciou-se com a reimpressão da última carteira de identidade. E isso foi avançando. Nós incluímos em 2020 a possibilidade da pessoa alterar a foto. No ano passado, além da foto, a assinatura e a alteração de dados cadastrais. E agora, nessa etapa, a inclusão de documentos e informações. Quais podem ser as próximas etapas? Nós estamos trabalhando para que pessoas que precisem da primeira via também possam solicitar esse serviço pela internet. Então, teremos novidades aí nas próximas semanas também. E como que a pessoa faz, no caso dessas informações extras, então, para usar esse serviço? Entra no site policiacivil.pr.gov.br, no menu serviços, carteira de identidade. Lá ela vai digitar o nome dela, a data de nascimento e o sistema irá identificar se aquele cadastro é possível de ser atendido pelo serviço segundo a via fácil. Se for, é só dar continuidade e autoexplicativo. É bem fácil, né? Muita gente já tem usado esse sistema, inclusive. Sim, desde o início do ano, já há 40, 50 mil pessoas já solicitaram esse serviço. O que eu respondo é a 50% do nosso atendimento. Então, é um serviço que vem aumentando, as pessoas estão conhecendo. E com isso, vai liberando vagas de agendamento para aquelas pessoas que não estão atendidas por esse serviço e da primeira via também. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Voltamos com você. Muito obrigado, gente.